Mas já chegou já brincando comigo e quando anunciou, eu falei, pô, encorpou o elenco, né? Agora veio um cara, assim, de nível diferente que vai ajudar muita gente e assim foi, mas assim, se for analisar, cara, ele chegou num momento onde tava todo mundo no meio de temporada e ele chegou de férias, entendeu? Ele tava, sei lá, um ou dois meses sem treinar, sem jogar e tal. Então, as pessoas têm que entender que o cara se preparar, treinar e ganhar ritmo de jogo, ele só vai adquirir isso depois de um ou dois meses. Ele precisa fazer pelo menos cinco jogos pra falar assim, agora eu tô bem. E conciliou a entrada dele no time com um momento de desempenho ruim em geral, né? Todo mundo caiu de rendimento naquele momento e foi o momento também que ele entrou. E aí acabou ficando aquela impressão, pô, ele não tá tão bem e tal, mas se todo mundo tivesse mantido o mesmo nível de performance, como se aquele momento ele tivesse entrado, ia acrescentar muito, mas todo mundo baixou e aí ficou uma situação um pouco ruim. Mas, cara, ele ajudou muito a gente, cara, pô, experiente. Um cara bom de grupo, resenha também, gosta de convívio, o cara que, pô, dá risada e tal. Dentro do campo ajudou, treinamento, pô, tu manda ele dar dez acelerações de cem metros, ele vai perguntar se pode fazer mais duas e tal, porque ele acha que ainda tem um pouco mais de energia pra fazer. Tem um cara que trabalha acima do que é pedido, então ajudou muito, cara. Só que a única coisa que pesou um pouco foi ele ter chegado no meio da temporada, onde ele ainda precisa ganhar a forma, onde tá todo mundo já acelerado. Você acha que ano que vem, todo mundo zerado, é um cara que pode fazer a diferença na Série A? Com certeza, e faria, pô. Eu não sei, assim, se ele vai ficar ou não, não sei se ele tem interesse, ou se o Vasco tem interesse, nunca conversei com ele sobre isso. Mas se ficasse, com certeza, fazendo uma pré-temporada, tendo tempo pra fazer jogos amistosos, iniciar uma temporada jogando no Carioca e tal, pô, cara, na Série A ele ia voar. É, tem uma parada que eu ia te perguntar aí, você falou do cara chegar no meio da temporada. Aconteceu isso com você em 2020, né? Você chegou no meio do ano, você não tava de férias, mas você já tava vindo ali quase que... É, mas a minha situação foi diferente, eu não vim de férias. Eu joguei na quinta-feira, no domingo eu tava no Rio, na segunda-feira eu tava treinando com o time. Aí eu estreiei no próximo domingo, eu tava jogando, pô. Não, mas não digo nem dessa questão de ritmo, mas assim, do corpo mesmo tá um pouco mais cansado, porque você já tava em temporada há mais tempo, né? Porque a sua temporada ali já tinha começado tudo mais e você tava pegando o final de temporada aqui, né? Que foi um ano atípico quando a pandemia, mas você já tava jogando, mas você não fez o ano normal, né? O seu ano foi estender um pouquinho mais. Porque em 2020 acabou quase em 2021. Eu, por causa da pandemia, a temporada lá se estendeu um pouco. E aí eu ganhei 10 dias de folga e reiniciou a pré-temporada, mas tipo assim, 10 dias de pré-temporada e já começou os jogos de novo. E meu último jogo, como eu te falei, foi numa quinta-feira, o dia que eu recebi a proposta do Vasco, mas eu já tinha feito, sei lá, 5 partidas antes. Então eu tava com ritmo e cheguei no Vasco em condições de jogar. Podia me colocar pra jogar no dia seguinte que eu ia ter condições, entendeu? Diferente do Alex. O Alex, ele veio de férias, muito tempo sem jogar. O cara precisa readaptar. Aí fora, assim, readaptar o futebol brasileiro, questão de, pô, família. A esposa dele, se eu não me engano, até na época tava grávida. Aí tem outras preocupações em volta, só do aspecto esportivo, familiar, tudo. Então o cara acaba, porra, tendo que se adaptar em tudo, não só na parte física. E a Série B é diferente? Dizem que o jogo da Série B é muito mais físico que o da Série A. Porque, assim, na Série A é um jogo muito intenso, mas na Série B é mais físico até do que intenso, propriamente. Foi pra você também, assim, você sentiu essa diferença de um jogo pro outro? É diferente, mas eu discordo, assim, quando as pessoas falam que é mais físico. Eu acho que a condição de jogo da Série B é pior e acaba proporcionando essa questão de parecer ser mais físico. Você vai jogar na Série A, são jogadores de alto nível em tudo, físico e técnico. Então, pô, não tem como falar que Série B é mais físico. Os caras da Série B correm mais? Não correm mais. Se você olhar o GPS depois deles, correram tanto quanto um jogador de Série A. A diferença do jogador de Série A é a parte, o refino técnico, né? Só que aí, vamos lá. Pra mim, a condição de jogo que faz com que o jogo fique daquele jeito. Você vai jogar, com todo respeito, vai jogar lá contra o Sampaio Correia. Você sai daqui, você tem que viajar três dias antes, chega lá um calor infernal, um campo, isso aqui, que eles já deixam de propósito, eu acho, porque não é possível, o cara tem máquina pra cortar e não cortou. Pô, o cara sai do Rio, ou sai do Sul, sei lá, vai jogar lá num calor do caramba, um campo alto. O campo deles é bom, mas é muito alto. Você vai correr, você parece que está correndo na praia, pô. Então, assim, eles proporcionam isso. Você olha quanto é operário, o campo é muito pequeno, com a torcida muito em cima. Todos os campos são assim, entendeu? Aí a Série A, pô, tu joga no Maracanã, você joga lá na Arena Corinthians, na Arena do Grêmio, no Inter. Cara, é só campo filé com a grama assim. É diferente. Aí jogadores mais técnicos, o jogo parece que fica com mais fluidez. Mas não acho que é mais físico a Série B. É porque eles proporcionam isso, a condição de jogo, gramado ruim, o estádio, tudo isso. Iluminação ruim, pô, tu vai jogar, tem campo na Série B que vai jogar, cara. Cara, parece uma boate, assim, escuro o negócio. Você não consegue ver a bola direito. Então, é muito difícil em função disso, entendeu? Pô, meus bonitos e bonitas. Acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada. É muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. Arroba Fora do Jogo Test no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.